Vai ser o super clássico das Américas. Roubou de novo o bola ao time do Brasil. A chance do Oscar fez o cruzamento pro gol. Pro gol de Neymar. Gol do Brasil. Brasil. Vacilou na saída de bola a China. Um gol, gol, Brasil. O Neymar. Tocou. O Oscar cruzou e de novo ficou fácil pro Neymar mandar pro fundo do gol. Abriu o sorriso lá no estilão dele. Diz que tá sempre sorrindo. Até que ele tá fazendo lá como centroavante, né? Tá, tá fazendo o gol. Tá sobrando, ele tá fazendo. Ele perdeu aquele gol de cabeça. E aquele gol no final do primeiro tempo que ele teve, ele tentou fazer uma coisa mais bonita que devia. Mas tá finalizando. Eu fico pensando no Leandro Damião, né? Que foi titular até sexta-feira contra a África do Sul. Que era o jogo mais difícil. E num jogo desse mole, mole, mole. Molíssimo. Pro centroavante. Pro centroavante. Ele saiu do time e tá assistindo os outros jogadores fazer dois, três gols. Sempre que tivesse jogando, com certeza, ele ia ter afim também dos dois gols.